Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, em mais um vídeo 30 anos sem o ídolo Ayrton Senna, falando hoje do vídeo qual é a fortuna do Ayrton. Em 1993 ele vivia uma situação muito curiosa na Fórmula 1. Ele sem chegar a um acordo com a equipe da McLaren por temporada, ele assinava por contratos, por corrida. Era um milhão de dólares por corrida. Na biografia do Senna ele deixou metade da fortuna dele para o Instituto Ayrton Senna. E 30 anos depois do falecimento dele, o legado dele continua vivo. Em 2018 o direito de imagem dele rendeu à entidade 20 milhões. Agora o patrimônio dele pessoal, em 1994, era de 400 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões. E hoje, corrigidos, gira em torno de 828 milhões de dólares, o que dá aqui no nosso dinheiro 4 bilhões de reais. Mas, pela falta de tempo, ele faleceu sem realizar 3 desejos. Adriane contou isso daí. O que gera, pessoal, a gente é imaginar assim, Senna era um cara milionário e ele não pôde fazer esses 3 desejos na vida dele, porque a vida que ele tinha, corrida, muito atarefada, não se permitiu a ele conhecer esses 3 desejos, porque ele não teve tempo suficiente para ter esses 3 desejos concretizados. E aí a Adriane até fala, né, a gente tem que fazer o hoje. E aí ela fala também, com o dinheiro do livro que ela fez ali, dos dois, o livro Caminho das Borboletas, que mostrou o romance dela com a Ayrton Senna, na primeira leva da vendagem do livro, o primeiro dinheiro, ela levou a mãe dela para a Disney. E ela falava para o Senna, ela conta, ela falava assim, Pô, se é teu desejo de conhecer a Disney, é o meu desejo. Ela disse que ela tinha 19 anos, ela era uma molecota, então ela incentivava ele a ir. Mas ele falava que ele não tinha tempo, que iria sim, mas ele não tinha tempo naquele momento. E ele faleceu sem concretizar esse momento que seria para ele um sonho realizado, era ir na Disney, e ele não conseguiu ir. Por isso, pessoal, tenha vontade, faça hoje, não deixe para amanhã, como Adriane Galisteu mesmo falava.